A primeira Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional aponta para uma nova perspectiva de promover o desenvolvimento regional com a soma de esforço dos diversos agentes políticos, sociais e produtivos. Nas diversas etapas do processo de construção e implementação da Política Nacional de Desenvolvimento Regional. A Conferência manifesta sua firme vontade de que sejam acolhidas as premissas aqui evocadas e reafirma com a Política Nacional de Desenvolvimento Regional o compromisso da Constituição Federal de 1988 com a diminuição das desigualdades sociais, regionais e territoriais para que possamos construir, com a inclusão de todos, uma sociedade livre, democrática, justa e solidária. Legenda Adriana Zanotto